Mas olha, você sabia que diabetes, né, ela causa o aumento da glicemia e as altas taxas podem levar a complicações no coração, nas artérias, nos olhos, nos rins e nos nervos. Então, como a gente sempre fala em saúde, bem-estar e um alerta pra vocês, então a gente vai ficar mais por dentro desse assunto de como lidar com esse tema na matéria a seguir. O Dia Mundial do Diabetes é comemorado desde 1991. A data foi escolhida por ser o mesmo dia do aniversário de Sir Frederick Bentin, co-descobridor da insulina, juntamente com Charles Best. O tema Acesso aos Cuidados do Diabetes foi adotado para as campanhas do Triênio 2021-2023. Os cuidados que o paciente com diabetes tem que ter pra ter uma vida saudável são os mesmos que a população geral também deveria ter. É manter-se saudável, manter-se no peso adequado, com a prática regular de atividades físicas, sem consumo de cigarro, com consumo alcoólico moderado, sem excessos. Isso já é suficiente para diminuir bastante as complicações relacionadas ao diabetes e para quem não tem diabetes ainda, diminuir muito o risco de surgimento. Além disso, claro, é necessário que haja visitas médicas periódicas, porque é necessário que seja acompanhado os níveis de glicose. Esses níveis de glicose estão sempre em patamares adequados, que são pré-determinados pelo seu médico. Você tem muito pouca chance de ter problemas. Você tem tudo para ter a vida bem normal. Diabetes é uma doença crônica, na qual o corpo não produz insulina ou não consegue empregar adequadamente a insulina. Este hormônio, produzido pelo pâncreas, é responsável pela manutenção do metabolismo da glicose e sua falta provoca déficit da metabolização da glicose e, consequentemente, o diabetes. Essa doença se caracteriza por altas taxas de açúcar no sangue de forma permanente. Viver com diabetes é ter cuidados todos os dias, do acordar ao anoitecer. É você verificar a sua glicemia, é você fazer correções, é você procurar uma atividade física, seja ela qual for, porque a atividade física é a chave para os cuidados e para um bom controle do incêndio. Então, conviver com diabetes é ter, desde o diagnóstico até o tratamento, ter um acompanhamento com o endocrinologista, com o nutricionista, ter atividade física. É um conjunto de ações que precisa a gente ter essa atenção. Hoje já faço um tratamento mais atual, que é o uso da bomba de insulina. Essa bomba de insulina é o meu pâncreas artificial. Por meio dela, eu tomo a minha insulina, eu olho a minha glicemia todos os dias. Então, ela me acompanha no meu dia a dia. Globalmente, cerca de 422 milhões de adultos viviam com diabetes em 2014, em comparação com 108 milhões em 1980. Números da décima edição do Atlas de Diabetes da International Diabetes Federation revelam que 537 milhões de adultos em todo o mundo vivem com a doença. Isso revela um aumento global contínuo na sua prevalência e confirma que o diabetes é um desafio global significativo para a saúde de toda a sociedade. Qual a mensagem que eu queria deixar para quem tem diabetes, ou quem acabou de descobrir diabetes, ou tem já há mais tempo, é que é possível uma vida rigorosamente normal. A única obrigação é que você se cuide. Mas essa obrigação todo mundo já tem. Se você se cuida de forma adequada, se você não nega doença, se você é em cara de frente, você tem tudo para ter uma vida rigorosamente normal.